A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, é humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir pra cidade tentar pagar adiantado. Tá com fome? Howard, há quanto tempo. Como é que vai o PID? Ele tá meio tristinho hoje. Senti falta dos primos. Os últimos dias foram meio difíceis pra gente. Os donos do meu prédio lotearam ele pra uso comercial. Tivemos que vir pro festa pra gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. PID foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal... Quer saber? Eu ando por aí. E se eu ficar de olho neles? Você faria isso? Muito obrigado. Se você, por acaso, encontrar um deles, me liga, por favor. E aí? E aí? E aí? E aí, Jeff? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público. Mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num canteiro de obras do Fisk Midtown. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de polícia e ladrão. Mas achei que meu parceiro, amigo da vizinhança, gostaria de saber. Ah, entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Outra câmera. É bem coisa da Black Cat. Pobre Spider. Eu sei que te decepcionei aprontando de novo, mas em perfeição não se mexe. Outro gato. Acho que aqui vende vinhos raros. Ela tá diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Mais uma mensagem do doutor. Peter, não quero curar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido de formas que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso. Mesmo com o Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante pra ficar inacabado. Tomara que dê tudo certo. Olha o pombo. Não vá embora. Eu não vou te machucar. Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. Não vá embora você vai fazer o like. Colocar Java. Vamos ao longo do lado. , pode subir usar a balcoma para tirar a balcoma para pagar a balquinha. Até a altura. Sim. Uesso. Tomara. Depois dos incosos. Lá pergunta. Oh, Howard, acho que encontrei um dos primos do Pidge. Meio sujo, umas pintinhas cinza, acho que acabou de sujar o meu traje. Clarence, ele é uma peste, mas é um amor. Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do festa. Ele sabe o caminho. Não esquenta. Posso fazer o mesmo pelos outros que encontrar. A CIDADE NO BRASIL Não, não. Meio sujo. Meio sujo, meio sujo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ganzes E aí Se com 12 anos eu soubesse que uns caras mascarados tentariam me explodir com mísseis... Bom, na verdade eu ficaria bem animado. Essas câmeras não são baratas. Se ela tá dura, por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue, mas não hoje. Oi, gato. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. Todas as unidades recebemos relatos de um assalto a carro forte. Ocorri sem curso na Red Town. Câmbio. Os demônios estão de triste. Se abre comigo. É algum trauma de infância? O papai era distante? É uma mãe nunca dava em casa? Você chorava a mente toda? É um problema de infância. Ah Por que os demônios precisam de tanta grana? Por que os demônios precisam de tanta grana? Por que os demônios precisam de tanta grana? Se os dados estiverem certos, tem dióxido sulfúrico demais no ar. Tem um palpite que isso foi provocado por escapamentos ineficientes. Se eu conseguir amostras novas, posso identificar a marca e o modelo para denunciar. Tá bom, consegui! Isso vai me fazer mal. Boa! Só faltam algumas amostras. Ah, essa tava fedendo. Falta só mais um pouco. Consegui. Só mais uma deve resolver. Não morre, não morre. Acabou. Tá bom. Parece que temos três culpados. Vou ter que tirar fotos pra provar. Tirando fotos, como na época do Paris. O vidro era bem mais simples antes. Uma já foi. Uma já foi. Vamos lá. 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 Pronto. Mas o serviço ainda não tá completo. Ai cara. Queria um jeito de arrumar isso para todo mundo. Menos para as pessoas que não desligam o celular no cinema. O problema tá piorando. Tô ficando sem tempo. Tô na corda bamba. E nem sou eclivista. Tá bom. Melhor não. Já arrumei uma. Consegui um pouco de tempo, mas não posso me enrolar. Não posso perder tempo. Isso tá ficando meio complicado. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo. E os serviços de emergência estão seguros, o que também é importante. Se a rede tivesse caída, a Oscorp gastaria muito pra consertar suas comunicações. Eles vão querer manter essa estação funcionando. O projeto do Harry vai continuar. 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 O projeto do Harry vai continuar.